Querigma das cores Oi, hoje vamos conhecer um jeito colorido de falar sobre o amor de Deus Mas primeiro estaremos com os corações reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Primeiro de tudo, para começar bem do começo, você já ouviu falar a palavra querigma? Então, a palavra querigma vem do grego e significa proclamar, anunciar, falar E para nós católicos ainda é muito mais que isso Querigma é levar a boa nova de Jesus, o primeiro amor, o amor de Deus Lá num tempo mais distante, quando os apóstolos iam falar de Jesus para os judeus e para os pagãos Aqueles que se tornaram os primeiros cristãos Os apóstolos usavam pequenas frases, fáceis de entender e também de repetir para outras pessoas Começavam sempre falando do mais importante, que é o amor Depois de todo o ensinamento que receberam do próprio Jesus Da história da nossa salvação E assim iam surgindo novos discípulos, novos anunciadores, até chegar a mim e a você Sim, Peririm, nós somos discípulos de Jesus E nossa missão também é contar a história da salvação Anunciar o evangelho, falar do amor de Deus Pois você pode até não acreditar Mas tem muito adulto por aí que ainda não conhece Jesus Não sabe fazer oração do coração Diz que não tem tempo Ou que é muita coisa para conhecer Essas coisas que adultos falam Mas vou te contar de um jeito muito simples e divertido De anunciar o amor de Deus Que é o querigma das cores São seis cores com seis símbolos Com o dadinho de brinquedo que você deve ter aí na sua casa E eu vou te contar para você contar para alguém depois Combinado? Primeiro de tudo tem o amor de Deus Que é representado pela cor amarela A cor do sol E o sol parece mesmo com o amor de Deus Porque é grande, poderoso Nos aquece, nos ilumina E sempre, sempre, sempre está no céu Mesmo à noite, quando não o vemos E também o sol nasce para todos Assim como Deus ama cada um de nós Todos nós Não importando se somos altos, baixos, magros, gordinhos, grandes ou pequenos Deus fez o sol para nós Lá na criação do mundo E eu disse nós Nós todos E bem lá atrás Também o pecado entrou no paraíso Aí complicou tudo O pecado é representado pela cor cinza Porque a cor cinza mostra a dificuldade da luz passar E quando a luz não passa plenamente E quando a luz não passa plenamente Fica meio nublado Fica difícil de ver a luz do sol E mesmo o amor de Deus sendo para todos O pecado nos afasta desse amor Assim como guarda-chuva não deixa a luz do sol passar com toda a sua força E acabamos por não conseguir ver o lado bom Que há em todas as coisas que Deus faz Os presentes que Ele nos dá todo santo dia E então ficamos mais tristes Mas Jesus veio nos salvar Deu sua vida na cruz por cada um de nós Por isso a salvação É representada pela cor vermelha Que é a cor do sangue de Jesus E foi esse sacrifício Que nos deu a possibilidade De uma nova vida Ao lado de Deus Mas É preciso também fé e conversão Mudar de rumo Para seguir junto com Jesus Como se a gente estivesse dirigindo um carro E dobrando para um outro caminho Um caminho melhor Que nos levará para o céu Essa fé que nos move E nos faz mais feliz É representada pela cor verde Que é a cor da esperança Da certeza do amor que não podemos ver Mas podemos sentir em nosso coração Eu creio E é claro que podemos até Ter ter alguns probleminhas Algumas dificuldades e algumas dificuldades no meio do caminho Porque até o próprio Jesus foi tentado Por isso Por isso ele mandou o Espírito Santo Encher o nosso coração Encher o nosso coração É preciso fazer algo de concreto Na comunidade Ajudar com algo mais Além das orações Como os primeiros discípulos faziam A comunidade A comunidade é representada pela cor azul Assim como o manto de Maria Mãe de Jesus e nossa mãe Mulher que soube viver em comunidade Se doar para que o plano da nossa salvação se realizasse Eu desejo muito Que você possa se doar também Participar da igreja Quem sabe não se torne um coroinha Ou faça parte da acolhida Ou toque um instrumento na missa Já pensou em ser catequista? Ou religioso, religiosa, ministro Quem sabe sacerdote? Tem muita coisa legal para fazer na comunidade E juntos continuaremos a aprender muito mais Sobre o Papai do Céu Agora que aprendemos um jeito novo De levar o amor de Deus Vamos fazer uma oração do coração Com o querigma das cores? Eu falo e você repete Olá Papai do Céu Sei que teu amor é maior que tudo E que o pecado não pode me deixar mudo Por isso, sempre de Jesus quero falar Ser exemplo de fé A quem me encontrar Pelo Espírito Santo Amigos converter E a minha comunidade Ajudar a crescer Amém Que Jesus te abençoe Nossa Senhora te proteja e te guarde E se Deus assim permitir Novos vídeos neste canal irão surgir E se você gostou desse vídeo de verdade verdadeira Deixa eu saber Curte, compartilha Se inscreve no canal Tchau, tchau 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 Tchau.